Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, a gente foi levar aquelas duas cargas lá até a pedreira, né? Aquele contrato lá de trabalho para quem sabe. Só que a gente chegando lá, perto do depósito, a gente viu que tinha um bloqueio que eu não tinha visto. Que a gente tem que levar duas cargas de madeira para estar liberando lá, né? E aí eu disse que nesse vídeo a gente ia estar fazendo isso e ia estar utilizando aqui esse nosso primeiro caminhão, né? O GMC. Só vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa para a gente estar melhorando, né? Durabilidade. Esse aqui é o motor que a gente tem. Esse aqui aumenta o consumo de combustível. Se eu te colocar ele, aumenta a potência do motor, né? No momento a gente está com esse aqui. É só a durabilidade dele que vai estar baixando, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui nas... Isso aqui eu não encontrei ainda. Essas caixas de câmbio para a gente estar trocando, né? Só o bloquejador de diferencial que a gente encontrou, né? Agora eu posso estar colocando o bloquejador de diferencial, né? E o AWD que a gente tem é só traseira, só a tração. Guincho. Os pneus aqui. Dá para a gente estar trocando e colocando esse misto aqui, mas eu não vou gastar com isso aqui agora. Como o motor também não vou trocar, né? Vamos com esse aí mesmo. Beleza, né? E a madeira a gente já está pegando aqui do Rio Negro mesmo, né, pessoal? Ali na serraria. Para a gente estar levando lá na... Na represa, né? Então vamos ali já acelerar para a gente estar fazendo pelo menos isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo, né? Esse vídeo vai ser a gente lá estar consertando lá uma ponte. E a gente não vai ter que fazer aquela volta que a gente fez por baixo lá para a gente estar chegando na represa, né? Nosso primeiro caminhão, né? Agora a gente tem ali a... Eu equipei o bloqueio diferencial e equipei. Por que que não aparece aqui agora? Agora eu não sei, né? Agora vamos embora assim mesmo. Depois eu vejo o que eu fiz de errado, né? Mas a princípio eu tinha colocado. Por que a tração das quatro a gente não tem, né? Esse caminhão não tem nada disso aqui ainda, né? Mas acho que ele chega lá com essa carga até lá. Só tem um pedaço lá que vai ser meio complicado. Mas se a gente conseguir ponto lá para a gente estar colocando o guicho, a gente consegue estar passando, né? Se não, eu vou ter que trazer o outro caminhão até aqui para buscar as tábuas para a gente estar indo, né? E eu não quero fazer isso. Quero tentar levar o esse aqui até lá, né? Essa carga. Em seguida a gente chega na serraria ali para a gente estar pegando, né? Já foi 10 litros de combustível. Esse caminhão aqui bebe o combustível também, que é uma beleza também, né? Dali do depósito até aqui já foi tudo isso. Isso aqui... Além que lá a gente passa do lado da garagem, né? Qualquer coisa eu abasteço. Entro na garagem para encher o tanque, né? Acho que o caminhão eu não vou precisar marcar, né, pessoal? Até lá nessa ponte que a gente vai consertar eu acho que... Que eu vou tranquilo, né? Opa! Viajando. Não, não, não. Tem que seguir reto aqui, atravessar a ponte, ok? Eu pensei que já era a entrada para a gente ir para a serraria. Mas não. Tem que atravessar a ponte ali ainda para a gente poder... Chegar naquela entrada para a serraria, né? A gente utilizou esse caminhão aqui praticamente só para consertar essa ponte. Chegar lá na garagem lá. A gente não fez acho que praticamente mais nada com ele, né? Porque a gente já conseguiu aquele outro lá, que a gente está usando até agora. E a gente só usou praticamente aquele lá. Usamos o Kodiak, aquele lá que a gente encontrou um pouco também. Só que ele também não tem a tração AWD, né? E sem aquela tração ali fica... O IA ainda está fazendo as missões, né? Sem aquilo lá. Então por isso que eu só utilizo aquele mesmo, né? Por enquanto. Simbora. Próximo vídeo eu vou ver se eu vou ir atrás lá. Deixa eu resgatar aquele outro caminhão. Que a gente já encontrou. Eu vou lá tentar salvar ele, né? Só vou tentar levar aquele implemento de reparo para ver se a gente repara ele. Para a gente tentar sair andando com ele de lá, né? A gente abastecer e reparar ele. Para a gente sair de lá andando, né? Em vez de sair rebocando ele de lá. Beleza. Passando aqui. E aqui a gente pega as cargas, né? E madeira aqui agora. Pegando aqui. Gerenciamento de carga. Uma. Duas, né? A missão não está aparecendo ali no canto porque eu não ativei ela, né? Só que a gente chegando lá, a gente ativa e já conclui, né? Vou dobrar aqui. Vamos de bola. Por aqui agora é só a gente pegar a estrada praticamente pela frente, né? Só tem um pedaço ali na frente com mais um atoleiro. Bloqueio que tinha no meio do caminho aqui a gente já liberou. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez na série, né? Quem está acompanhando desde o começo aí sabe o que a gente fez e o que a gente não fez, né? Quem não acompanhou o que chegou nesse vídeo aqui agora de paraquedas. Dá uma passada aí no restante aí da série lá desde o começo aí para... Já para ajudar também, né? O canal aí para estar sabendo o que a gente fez até agora, né? Fácil aí, é só pegar a playlist aí e olhar desde o começo lá. Beleza. Aqui passamos tranquilo, né? Acho que esse caminhãozinho aqui com a tração AWD aí se tornaria muito bom, né? Ele tem um motor potente. Acho que a paz se tornaria melhor do que o que a gente está usando. Começando a anoitecer. Daqui a pouco eu volto a pular e ficar de dia. Só esperar escurecer um pouco mais. A gente está... Fazendo isso, né? Dar uma embalada aqui para a gente passar no atoleiro que tem aqui na frente. Esse aqui, ó. Tem que embalar para a gente conseguir passar, né? Esse tanificou ali a suspensão. Vai, 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 vai. Passou. Vamos embora. Beleza. E aqui é o bloqueio onde tinha aqui na frente, né? Que tinha o deslizamento aqui. Acho que com esse caminhão mesmo que a gente trouxe aqui uma carga aqui de peças de reposição, se eu não me engano. Para estar liberando esse bloqueio aqui, né? Eu não vi em que depósito lá que tem carga de madeira lá do outro lado. Acho que nem sei se tem, né? Eu não me lembro agora se tem algum depósito lá que tenha. Ou seja, toda vez vai ter que vir buscar aqui, né? Toda vez que precisar, a gente vai ter que vir buscar aqui do Rio Negro. Tá aqui assim que a câmera vai mais para longe quando a gente faz isso, né? Não sei porque ela aproxima. Beleza. Aqui a gente passa reto. E ali na frente é o túnel já, né? Caso a gente não pegar atoleiro nenhum, o videozinho aí vai ser mais curto hoje, né? Mas eu sempre falo isso. E a gente acaba pegando o atoleiro. E o vídeo ficando longo, né? Vou botar viajar aqui para a represa. E chegando lá do outro lado, já vou colocar a ficada em dia, né? Esse carregamento aí não tem o que fazer, né, pessoal? Tem que esperar carregar. Para poder continuar aí o jogo, né? Somente nos Estados Unidos. Ah, já subiu, né? Há cerca de 15,5 milhões de caminhões ativos no setor de transporte rodoviário dos Estados Unidos, né? Praticamente as mensagens aí que aparecem, praticamente tudo lá só dos Estados Unidos, né? Pular a cena. Deixa eu só entrar aqui. E colocar ficar de dia. Beleza. Vamos lá, né? Vou passar ali na garagem. Vou abastecer. O posto de combustível é seguir em frente ali, né? Nós vamos por aqui mesmo. E aí passar ali, abastecer na garagem. E de lá a gente continua, né? Aqui na frente, à direita, a gente vai para o local ali de serviços, onde a gente pega alguns tipos de cargas, né? Peça de reposição, peça de reposição de carro também, né? E algumas outras cargas grandes ali também, que a gente pegou, para a gente estar levando lá para a área de perfuração, né? Aqui. E à esquerda, que é a garagem, né? Deixa eu entrar aqui. Tem 180 litros ainda, mas já que a gente pode fazer isso aqui, vamos fazer, né? Para a gente estar indo com o tanque cheio daqui. Beleza, bom, vem para a garagem. Ele aparece com a carga, né? E sair da garagem, né? Assim a gente conserta o caminhão e já sai aí para o tanque cheio. Sei que tem missão, que a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode trocar de carro. Não pode ir para a garagem, não pode usar ali o negócio de resgate, né? Tem que pegar a missão e ir até o fim, sem ter que fazer nada disso, né? Aqui na frente é o local onde teria outro bloqueio, só que a gente já liberou. Senão a gente teria que fazer uma volta ali pelo meio dos atoleiros, né? Como a gente já liberou. Então tranquilo que a gente está passando aqui. Beleza, né? Eu tenho que tirar o nosso caminhão lá debaixo da pedreira ainda. E tirar lá o... Aquele implemento, né? Eu vou tirar ele de lá. Trazer mais para cima. No próximo vídeo a gente vai precisar usar aquele nosso caminhão, né? Vamos ver se eu trago mais ou menos ele até a garagem ali. No próximo vídeo a gente já está com ele ali abastecido. Abastecido aqui na frente que eu falei que ia ter esse atoleirozinho para a gente estar passando aqui, né? Mas acho que a gente passa tranquilo. Beleza. É isso aí, né? Agora não tem dificuldade nenhuma mais para até chegar lá nessa... Nessa ponte que a gente vai estar consertando. E aí hoje sim, um videozinho um pouco mais... Mais curto, né? Não teve dificuldade nenhuma para a gente estar fazendo. Nessa viagem aqui. Vamos passar aqui por cima da represa. Passar aqui rapidinho. E ali do outro lado já, né? Bom de bola. Olha aí a visão aqui da represa, né? Muito bonito isso aqui. Vou botar aqui dentro para ver se eu vou um pouquinho mais longe, ó. Essa é a visão aí da... Que tem aqui de cima da represa, né? Estou parando para tirar o print aqui. E vamos lá entregar a carga. Aqui nesse depósito aqui onde a gente pega a laje de concreto. E agora não me lembro qual é as outras cargas, tá? Mas é laje de concreto. Talvez eu ache que é só laje de concreto aqui, se eu não me engano. Aí aqui é a ponte que a gente vai... Consertar aqui agora, né? Chegando aqui. Exibir tarefa. Aceitar, né? 2.200 pagamentos. 200 de experiência. Iniciar acompanhamento. Tábuas de madeira, né? A gente já está com essa carga aqui. É só a gente estar... Estar entregando ela, né? O gerenciamento. E aí está a ponte sendo reconstruída, né? A gente não teria que ter feito aquela volta se eu estivesse aí, né? Mandou bem. Olha só que bela ponte. Muito obrigado. 2.200 de experiência e 2.200 de pagamento. A gente conseguiu aí agora, né? Deixa eu puxar o caminhão um pouco aqui para frente. Eu vou estar atirando aqui o... O print aqui em cima, né? Deixa eu só posicionar aqui a câmera do gente que fique... Legal. É isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui! 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 Obrigado.